Revelações no ar Durante entrevista ao apresentador Marcos Mion, também nesta quarta-feira dia 12 Sandy revelou que se sente realizada com a turnê Nossa História em uma parceria de retorno aí com seu irmão, o Júnior Lima Isso mesmo Segundo a cantora, foi um momento lindo para a comemoração dos 30 anos de carreira E também da sua retomada da carreira solo A dupla Sandy e Júnior marcou toda uma geração, a gente sabe disso E o término gerou muito choro e também uma repercussão gigantesca Para se ter uma ideia, isso Sandy fofocou, viu gente? Não foi nem um pouco fácil essa separação E nessa entrevista com Marcos Mion, ela relatou que perdeu metade do cabelo por conta do receio da decisão Eita, se eu perder meu cabelo eu choro Eita, se eu perder minha mãe Eita, se eu perder meu cabelo, vou colocar um seul